Você vai me dar um ok? É claro, convocar lá... Esquece. Esqueci o nome da minha célula. Oi, igreja. Passe graça. Foi? Olá pessoal, Pastor Fabiano, Célula Resgate. Estou aqui para falar do melhor mês do ano. Mês de maio, mês da família, mês de gratidão, mês de leitura de provérbios com a família toda reunida, devocionais. Nesse ano a novidade é que nós vamos ter um amigo célula. Ano passado nós tivemos amigo família, vai ser no mesmo formato, mas em vez de ser a família se encontrando, vai ser as células. Duas células se encontrando, pelo menos uma vez no mês, então vai ser maravilhoso. E fechando dia 27, clínica da família, teatro, oficinas, num tema muito relevante que a gente vai estar conversando durante o mês. Sentir a sua célula para todos participarem deste mês, que é maravilhoso. Deus te abençoe. Ei povo de Deus, eu sou a Chayene da Célula Chamar e vim fazer um convite especial para você, mulher, neste mês de maio. Neste mês de maio, na rede de oração, nós estaremos por quatro semanas orando pelas nossas escolas. E teremos como tema escolas blindadas, não é isso, Andiara? Isso, e nós do Ministério Infantil estamos juntos nessa. Estaremos orando pelas nossas professores, pelos nossos alunos, pelas nossas escolas. Então traga seu filho, venha com ele para essa campanha, será uma benção. Isso aí, esperamos vocês às 19h30 na rede de oração das mulheres. Graça e paz, igreja. Aqui é Simone Caetano, sou da Célula Shalom. Paz do Senhor, igreja. Pastor Cláudio Miro, Célula Shalom. Juntos trabalhamos no culto da tarde da quinta-feira, às 15h, o culto Vida em Cristo. E neste mês de maio, mês da família, nós estaremos com a campanha Em Ti Serão Bendita Todas as Famílias da Terra. Não fique de fora, venha ser abençoado por Deus e também levar a benção para a sua família. Você e sua casa estão dentro dessa programação. Não fique de fora. Olá, irmãos. Pastor Valteci, Célula Porta Aberta. Estamos aqui para anunciar para você um evento que nós vamos ter aqui na igreja, que será o Seminário DNA1. Vários irmãos líderes de células já participaram. E agora nós queremos convidar, convocar todos aqueles que não participaram e convidar e convocar todos os demais membros da igreja, das células, para participar deste seminário. Vai acontecer no dia 13 de maio, sábado, de 8h30 às 16h30. E a inscrição é grátis. Queremos que a igreja conheça mais de células, se envolva, se apaixone. E esse seminário vai produzir isso no nosso coração. As inscrições já estão abertas. Você receberá um link para fazer essa inscrição. Estamos contando com você. Olá, igreja. Eu sou a Andiara, da Célula Atos 29. Está chegando o Dia das Mães. E nós, do Ministério Infantil, queremos fazer uma linda homenagem a você, mamãe. Então, não deixa seu filho de fora. Traga ele para os cultos, pois os ensaios acontecerão na hora dos cultos. E no segundo domingo de maio, faremos uma linda homenagem a todas as mamães. Traga os parentes e amigos. Será um dia especial. Deus tem nos abençoado. Tem nos tornado mais vivos, mais prontos para buscar, mais aquecidos. Estamos desejosos de Deus. E no dia 19 de maio, nós teremos a nossa vigília. E estamos empolgados com a ideia. 21 horas e devemos ir até um pouco mais da meia-noite. Estamos convidando a igreja para participar deste momento especial. Vamos juntos buscar a Deus? Você sabe o que é o reencontro com Deus? É um retiro espiritual da Igreja Evangélica Vida, que faz parte do nosso trilho de treinamentos. Mas é muito mais do que isso. É um tempo especial, que nós nos retiramos por quase três dias, para ouvir de Deus, que Deus tem para nós, nossos projetos, nossos sonhos, aquilo que Ele tem como chamado. Então você, querido, precisa ir nesse retiro. Vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de junho. Você pode pagar agora, no mês de maio e junho, duas parcelas. E qualquer dificuldade, procure o seu líder de selo e nos procure. Nós queremos proporcionar a você um final de semana extraordinário, no nome de Jesus. Olá, igreja. Eu sou a Helena, da Selon 10.1. E eu estou passando aqui para te convidar para o nosso Culto On, que vai acontecer no dia 26 de maio, às 8 horas da noite, aqui na igreja. E você também não pode ficar de fora das nossas segundas de oração. Toda segunda, aqui na igreja mesmo, às 7 e meia. Nós temos vivido um tempo maravilhoso com o Senhor, e você não pode ficar de fora. Te espero, tá bom? Eu ia começar? Eu sabia! É muito difícil olhar para a câmera. Pelo amor, tá vendo? Tá gravando, eu vou botar no meio que você tá vendo. Pode colocar. Eu vou botar no meio que 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 eu vou botar